Você sonhou com o seu ex-emprego? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Bom dia, Elias. Sonhei que estava eu, meu marido e meu filho. E não lembro se era minha sobrinha ou minha irmã. Aí o muro do fundo de casa se levantou. Aí algo chamou meu marido e disse que o ex-chefe estava chamando aí. Meu marido ficou triste, preocupado, comendo. Achando que seria demitido. O marido dela achou que seria demitido quando foi chamado. E foi ver o que era. Aí eu corri para o quarto com meus filhos. E minha sobrinha, não sei. Ajoelhei, comecei a orar. Aí meu marido entrou no quarto. Alegre. Abraçou meu filho. Veio me abraçar. Também disse que ia tomar banho e botar um sapato. Para ir conversar com o ex-chefe dele. Meu marido sonha direto com o ex-chefe. Ex-emprego. Agora eu também estou sonhando, diz a internauta. Então, na verdade, houve sentimento bom, né? Ali no final, quando o marido chega, se os abraços ali tiveram sentimentos de carisma, se foram abraços com sentimentos carismáticos, daí o enunciado é bom, tá? Quando o muro, quando o muro lá de trás do quintal se levanta, então quer dizer que está havendo a transposição de barreiras, né? Mas há bloqueios dentro da família. Primeiramente, estão sendo removidos os bloqueios dentro da própria família, tá? Mas aqui no casco, ele tomou um banho, ia botar o sapato, ia lá conversar com o ex-chefe, ele entrou no quarto alegre. Vocês pensaram que eram notícias tristes, ruins, né? Mas é um sonho muito positivo, tá? Isso se o sentimento foi bom, o marido chegou alegre, se dá metade do sonho em diante, não teve sentimento de tristeza, aí está significando, está enunciando a chegada de boas notícias para a família, tá? Alguma coisa vai acontecer de muito bom para a família, tá? Porque está falando de desbloqueio e boas notícias, é o que está falando esse sonho, na verdade, tá? Prezado internauta, deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários do YouTube, ou querendo, mande-me por e-mail o que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, isso quer dizer que você, vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço com muito amor. Eu vou deixar aqui no card deste vídeo, eu vou deixar uma playlist, sonhos com documentos e assinatura. Ali eu tenho vídeos que falam sobre ex-emprego, tem uma olhada, porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber, tá? Você chegou até o meu canal por quê? Porque você, vocês são os internautas mais amados do cosmos, e também são sortudos, porque aqui no meu canal eu prospecto o bem para todos, e não todo só para mim. Gratidão por assistir aos meus vídeos. Gratidão por assistir aos meus vídeos. Obrigado.